Quando falamos de vida em outros planetas, pensamos nos alienígenas de filmes, com naves muito tecnológicas e intenções pouco simpáticas. Porém, a ciência da vida extraterrestre procura pistas muito mais sutis. Saturno, o sexto planeta do nosso Sistema Solar, tem mais de 80 luas. De 2004 a 2017, a sonda da missão Cassini-Huygens, da NASA, orbitou Saturno em algumas de suas luas para coletar dados. Uma dessas luas é Titã, que além de ser o maior satélite do planeta, é o corpo celeste do nosso Sistema que mais se parece com a Terra. Titã e a Terra têm algumas características em comum, mas também têm diferenças. Titã tem processos geológicos ativos, como a Terra, e um ciclo hidrológico completo, no qual o líquido, em vez da água, como aqui na Terra, é o metano. Devido às temperaturas muito baixas da superfície de Titã, o metano lá se comporta como um líquido. Titã, na verdade, tem uma atmosfera que tem 50% a mais de pressão do que a da Terra, só que com uma composição diferente. Tem uma predominância de nitrogênio, como a Terra, porém, tem metano em uma quantidade bastante mais elevada, ao passo que a Terra tem como segundo componente atmosférico o oxigênio. Então, essa combinação de compostos orgânicos e a presença de água é que sugere a possibilidade de desenvolvimento de vida. E aí, sim, uma vida bacteriana similar ao que a gente conhece aqui na Terra. Um fenômeno ocorrido entre 1 bilhão e 500 milhões de anos atrás pode ser uma grande pista para essa possibilidade. A queda de um imenso asteroide na superfície de Titã. O impacto foi tão grande que formou Minerva, a maior cratera do satélite. Mas é o resultado da colisão que atrai a atenção dos pesquisadores. Os grandes impactos que produzem grandes crateras podem romper essa crosta gelada, essa camada de gelo coberta por metano que está na superfície, e chegar até o oceano líquido. E é justamente nesse processo que pode surgir a vida. Uma outra coisa que os impactos podem gerar é a energia térmica. Porque a superfície de Titã tem uma temperatura muito baixa para o desenvolvimento de vida. Então essa vida teria que se desenvolver em locais um pouco mais aquecidos. A ideia de existir compostos essenciais à vida, quem sabe até mesmo bactérias, fez a NASA decidir investigar melhor a superfície de Titã. Uma sonda deve partir da Terra em 2027 e chegar à Lua de Saturno em 2035. Ela vai pousar próxima a outra cratera, CELC, menor que Minerva. A missão Dragonfly tem por objetivo descobrir se há vida bacteriana em Titã, ou se houve no passado. E essa vida pode existir preservada na água, no entorno de grandes crateras de impacto meteorítico, que teriam então escavado, rompido essa camada de gelo, que chega a ter 100 quilômetros, e trazido água até a superfície. Então essas bactérias seriam parte desse oceano subterrâneo, e poderiam estar congeladas hoje, nas condições de temperaturas superficiais, mas as evidências estariam lá. É empolgante a possibilidade de haver vida bacteriana em Titã, ainda que fossilizada. A ficção sempre imaginou como seria o momento que o ser humano encontraria habitantes em outros planetas. E a missão Dragonfly é mais um passo nessa nossa busca.